Chris Weidman bem que avisou na última semana que nesse sábado precisava ter a droga do braço levantado, custe o que custar. Objetivo então alcançado, porque no Fight Night de ontem, em Las Vegas, ele passou pelo russo Omari Akhmedov por decisão unânime dos jurados. Grande alívio, porque nos últimos 5 anos o cara foi nocauteado 5 vezes e tinha apenas uma solitária vitória. Mas se os algozes foram todos fora de série, pela primeira vez ele deu um passo atrás em relação a nível de competição e o que vimos não agradou aos olhos. É verdade que o russo tá longe de ser uma baranga, tanto que é 11º no ranking e vinha de 5 vitórias e 1 empate. Mas ele é menor, né? Ex-meio médio e a maior vitória na carreira até aqui provavelmente foi contra o bárbaro Tim Bolt. E a real é que entramos no 3º round com 1x1 no placar, sendo que o russo dominou completamente o 2º round. Por mais que no passado perdeu pro Ronaldo Jacaré, Joel Romero, Luke Rockhold, ele tava até bem nessas lutas. E confesso a vocês que nunca tinha o visto tão lento e desleixado tecnicamente como vi ontem. Curioso que no início ali ele até ensaiou uma postura de karateka, né? Pulando na ponta do pé com a base bem aberta e influência clara do cunhadão Stephen Wonderboy Thompson. Mas com o passar do tempo também engoliu diversos golpes limpos de um cara que não é muito bom striker. Depende majoritariamente de overhand. E o pior, ele que tem o apelido de All American foi derrubado 4 vezes em um único round com extrema facilidade. A luta inclusive parecia estar na mão do russo até que o veterano já estenuadíssimo achou uma queda milagrosa, montou e passou boa parte do 3º round por cima. Sinceramente não sei se é a idade que começa a desacelerá-lo ou a quilometragem. Eu desconfio ser a segunda opção porque a gente sabe, né? Foram muitos danos absorvidos nos últimos anos. Da joelhada voadora do Yoel Romero, a brutal mão esquerda do meio pesado Dominique Reis, todos esses momentos cobram preço alto. E a impressão deixada hoje é que o Weidman consegue no máximo ser competitivo contra um top 15. Mas que seus tempos de desafiante ficaram pra trás e ele vai depender de casamento pra vencer. E parece que foi isso que o UFC fez ontem pra mantê-lo. Afinal, ele é um lutador com uma história pesada, riquíssima com a companhia, né? Foi o cara que parou o Anderson Silva. Reforçar o belator com um nome que carregou tantos e tantos pay-per-views nunca é a primeira opção de Dana White. Em suma, sim, o mais importante era levar os 3 pontos pra casa. E apesar de ter reprovado a própria atuação, como disse na entrevista pós-luta, foi isso que ele fez. Mas se no início dessa semana ele deu uma esnobada no Akhmedov como se eles não fossem do mesmo nível, o recado é, o russo de fato não é do nível do Weidman de 2015, mas do Weidman de 2020 definitivamente é. E o resultado de ontem foi definido por detalhe. Seguindo em frente, minha luta ideal pro Weidman na próxima rodada, lá pro final do ano, vocês já sabem. A trilogia com o Anderson Silva. Mas como ninguém me escuta, acho que o máximo que podem caminhar com ele é levá-lo até Derek Bronson. Porque mais do que isso, ao que tudo indica, vai ser atraso. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o fato do Weidman finalmente ter voltado pra coluna da esquerda? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. A última resenha foi sobre o fato do Brasil ter dois representantes disputando cinturões no UFC 255. Foi confirmado, Davidson Figueiredo vs Cody Garbrandt e Jennifer Maia contra Valentina Cevchenko. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. E nesse domingo teremos rodada dupla, ou seja, à noite tem mais uma resenha. E na segunda tem uma resenha pela manhã. Então, bastante conteúdo chegando. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E aí E aí